O que é a história de Jesus? A gente vai pular ou não, nós vamos pegar alguns textos que falam melhor sobre aquele evento. E os quatro evangélicos que nós temos, como já falamos algumas vezes, eles retratam somente 52 dias da vida de Jesus. São evangélicos, são livros que propõem para nós uma certa biografia a respeito de Jesus. Mas não é essa a proposta final deles. São livros teológicos, são como cartas para ajudar determinado público, evangelizar determinado público para que eles conheçam quem é aquela pessoa que nasceu num certo dia, que foi, num certo tempo, um pouco desconhecida, sem muito conhecimento de todo mundo, mas que, de repente, morreu lá na cruz como um bandido. Se a gente pensar, Jesus não causou, não foi um evento assim conhecido de todo mundo. Quando os evangelhos narram, eles narram de acordo com as pessoas que estavam em algumas situações, em alguns eventos. Teve um momento que Jesus curou, que ele pediu para todo mundo sair, e só ficou ele, um ou dois discípulos, o pai e a mãe daquela jovem. Então, muitas coisas que foram relatadas, Lucas, especialmente, pesquisou e conversou com as pessoas. Então, em primeiro lugar, quando a gente aproveitou no Natal, foi a respeito do nascimento de Jesus. E, naquele evento tão simples, alheio a muita gente, muitas pessoas não souberam disso, por isso há uma necessidade da narrativa dos evangelhos, com testemunhas que ali estiveram. Então, o nascimento de Jesus foi singular, nós falamos. Isto é, ele foi especial. Apesar de não ser propagado, não ser tocado trombetas para todo mundo, não ser convocado todas as pessoas para participarem, houve um público especial. Já houve os anjos ali que estavam, os pastores que estavam no campo vieram. Então, esse evento singular. Por quê? Ele foi prodigioso, foi sobrenatural. Jesus nasceu de uma interferência de Deus, do Espírito Santo ali, com Maria José. E Deus teve que acertar as coisas, porque aquilo não é natural, é uma coisa prodigiosa. Então, quando escapa, quando sai da naturalidade, nós temos dificuldades para entender. Então, pela graça de Deus, o anjo veio e evitou com que José até assumisse uma culpa, pensando que talvez algo errado tinha acontecido com Maria, para que Maria não fosse tão condenada e possivelmente até apedrejada. Foi problemático, porque causou essa situação. Foi o nascimento proclamado, os anjos proclamaram, o anjo proclamou ali a José. Ele foi proposital, a ideia é que ele viria e salvaria o povo dos seus pecados. Ele foi prometido, então não foi uma coisa que aconteceu de forma meio diferente, e aí os homens criaram narrativa e tornaram aquele evento especial. Não. O nascimento e os detalhes de nascimento já tinham sido prometidos por Deus, já estavam escritos como seria. Então, quando Mateus relata esse texto, ele fala assim, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, não foi algo que criaram detalhes mirabolantes e, então, inventaram aquela... O judeu, ele é muito, num certo sentido, ele é cético. Nós também somos céticos. A Bíblia pede que a gente seja cético. O que é uma pessoa cética? É aquela pessoa que não acredita em ficção. O próprio Deus, ele fala, vinde, arrazoemos, provai e vede, não deem crédito a qualquer espírito. Nós temos essa tendência de acreditar e inventar ficções, e a nossa mente foge da realidade que Deus faz. Então, Deus sempre faz, sempre antes de fazer algo, o que ele vai fazer, ele já revela, ele já antecipa o que vai acontecer, para que, no acontecimento, nós depositemos mais confiança nele, porque é um Deus fiel. Nós temos a tendência de ficar tentando entrar num mundo meio espiritual, meio nebuloso, e qualquer coisa que aconteça, a gente começa a dar crédito àquilo, sem nada a Deus ter falado sobre aquilo. Nós somos místicos, mas Deus quer que a gente validar sempre a sua palavra. E o nascimento de Jesus foi participativo, então teve a participação de Maria, de José, na sua simplicidade, na sua natureza pecaminosa, nos seus valores, nos seus objetivos. E hoje a gente vai ver mais alguma coisa legal sobre esse casal. O próximo slide vai falar sobre essa palavra, Gana. Não sei que ano que foi, mas até aquele ano, nas Olimpíadas, o Brasil não tinha ganho uma medalha de ouro no futebol e nas Olimpíadas. Porque, até aquele momento, os países que não tinham profissionalismo, tipo países comunistas, então eles levavam o melhor das equipes para jogar a Olimpíada. E o critério da Olimpíada é que todo profissional não podia jogar. E alguns países africanos, até aquele momento, que não se tinham alguns exames que podiam determinar a idade mais aproximada, alguns países africanos, quando o pai gostava muito de futebol e o seu filho nascia, ele demorava mais ou menos cinco, seis anos para registrar o filho, na expectativa de que, quando o filho estivesse no registro de 16 anos, já estivesse 21, 22 anos, e aí ele pudesse jogar futebol com adolescentes. Então, imagine, os africanos já são fortes e são habilidosos. Então, imagine um desses jogadores com idade real de 21, 22 anos, jogando com alguém de 16 anos. E, na Olimpíada, podiam jogar até 23 anos naquela época. Acho que ainda é assim. Só permite mais um ou dois, três, que sejam maiores que 23 anos. Então, esses jogadores eram enormes, eram fortes. E o Brasil foi lá jogar com eles na final e perdeu. Era o país de Gana. É um país africano, ali está a bandeirinha, mais ou menos, que é o país. E nós temos essa palavra também, Gana. Não sei qual é o significado da palavra Gana em ganês, não sei se é essa a língua deles, mas é a mesma palavra que nós usamos em português, que é Gana. O significado dessa palavra é vontade excessiva de fazer algo. Não tem nada a ver com o país de Gana. Coincidiu o jogo deles, que eles tiveram muita gana e ganharam do Brasil. Porque muitos times no mundo, agora nem respeitam mais, mas, quando iam jogar com o Brasil, o Brasil já saía ganhando de 1, 2 a 0, de medo que os caras tinham. De repente, no meio do jogo, eles percebiam, opa, talvez dá para enfrentar um pouquinho. Mas aí já era tarde. Mas agora ninguém respeita mais. Eles até, para não judiar muito, só ganham de 7. Para não humilhar tanto. E o significado dessa palavra Gana em português dá essa ideia de vontade excessiva de fazer algo. É quando você direciona a sua vida somente para uma direção. Quando você tem essa vontade, você larga de fazer algumas coisas. Você deixa, você não perde tempo. Ou você se prepara para aquele evento, ou nem dorme direito porque você está com vontade excessiva de conquistar aquilo. É um impulso, é um ímpeto, é um desejo muito forte. É um desejo agudo, que toma todo o seu ser. Toma a sua mente, o seu coração e você abre mão de conforto, de prazeres, de relacionamentos, porque você quer aquilo. É uma pessoa impulsionada por um foco. Essa palavra Gana. Então, a pessoa vai se preparar e vai gastar toda a energia, todos os recursos, todo o investimento que ela tem para realizar aquilo. E é com essa palavra que eu gostaria de a gente estudar o texto de hoje. Essa vida de Jesus aos 12 anos. Então, a conclusão que a gente vai tirar desse texto, que a gente podia usar esse texto, é a Gana. Não é a grana. Algumas vezes... Aqui é Gana, essa força, vontade. A Gana reflete a direção da vida. Então, você quer saber como que essa pessoa, para onde ela está direcionada, o que ela quer na sua vida? Veja a garra que ela demonstra, o apetite que ela tem, o desejo que ela tem com algumas coisas. Existe um problema muito sério, principalmente na vida de adolescentes, e o livro de Provérbios fala que o Nécio, aquele imaturo, aquele que ainda não conhece como é a vida, ele fica olhando para o horizonte. O texto fala, o Nécio fica olhando para o horizonte. O livro de Provérbios traz algumas palavras assim, que a gente tem que voltar um pouco e pensar da forma agrícola, da natureza, o que seria alguém que ficaria olhando para o horizonte? É alguém que não tem foco. Ele não está focado. Ele não descobriu ainda onde ele vai gastar a sua vida, onde ele vai empenhar a sua vida, onde ele vai colocar todas as suas fichas naquela direção. Então, ele fica olhando para cá. Bateu uma luz ali, eu vou para lá. De repente, uma luz mais forte aqui, ele vai para cá. Ele muda constantemente. Ele, de repente, investe todos os seus recursos, seus bens aqui, e bateu uma luz mais atraente ali, ele perde. Porque ele estava indo nessa direção. Mas, como ele não tem certeza, não tem foco, não tinha conhecimento, acreditou, foi iludido por alguém que fez uma campainha para ele, e ele não tem condições de avaliar, de ver se é certo, se é bom ou não, o que vai ser no futuro. Então, ele muda rapidamente. Então, ele investiu tempo, recursos, em uma direção, e, de repente, faz uma mudança. Isso acontece muito com jovens que entram para a faculdade. Ele entra para a faculdade, se dedica ali, mas, daqui a pouco, você ouve que não era bem isso que eu queria. Antes de entrar, ele não foi ajudado ou foi atraído por conversas que não trouxeram uma realidade para ele, relacionada aos seus valores, às suas características, à sua personalidade. Então, se gasta tempo indo para lá e para cá. E, quando você vê uma pessoa que tem um pouco de foco, dá uma olhada à garra que ela tem. E aí você vai descobrir o que é prioritário na vida dela, para onde está apontado o nariz dela. Qual é o foco dela? Onde ela quer chegar? E é isso que a gente vai ver em Jesus. Um jovem, 12 anos, com muita gana. Vamos lá do versículo 41 ao 52? Então, a primeira coisa que a gente descobre em Jesus é que ele tinha uma gana para a vida espiritual. havia uma inclinação, um desejo muito forte para ele ter uma vida espiritual, buscar ter uma vida governada pelo espiritual, e não simplesmente pelas oportunidades da gandaia. Nós vamos dar uma olhada nesses versículos aqui, e, no 41, nós vamos ver que todos os anos os pais de Jesus iam para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Havia sete festas da nação de Israel. Das sete festas, três eram as maiores, que duravam quase uma semana. A Páscoa durava uma semana, no meio, no final, quase no finalzinho da Páscoa tinha a festa dos pães ásimos, a tabernáculos, eles iam para Jerusalém, ao redor de Jerusalém, e faziam cabanas, pausas, uma parte eles cobriam, outra parte não cobriam, e ficavam morando como se não tivesse nada na vida. Para relembrar o tempo que a nação de Israel passou lá no deserto, na liderança de Moisés. Então, naquela região, na época de setembro, outubro, então, as estrelas, então, ali os pais, a mãe, o pai, os filhos, a avó, o avô, aqueles que estivessem vivos, estariam com as crianças contando, relembrando aquelas aventuras que a nação de Israel teve no deserto. E lembrando exclusivamente que em todos aqueles dias Deus os sustentou, Deus providenciou todo o cuidado, e eles puderam experimentar e conhecer dia a dia cada vez mais a Deus. Então, eram festas especiais. Eles brincavam, eles dançavam, eles cantavam, havia corais gigantes da nação de Israel que cantavam nas escadarias. Nós estudamos os salmos dos degraus, o salmo do peregrino. Eram os salmos que eram cantados nesses dias. Então, havia os maestros, os mestres de canto com belas vozes que cantavam. Era algo impressionante. Algumas pessoas da nação de Israel iam talvez no começo da festa, outras vezes iam no meio da festa, outras vezes iam do meio para o fim. Mas a ideia é que eles tinham que participar daquilo que eles mais gostassem e tinham que ir. O livro de Tornom falava que a nação de Israel pelo menos nas três grandes festas deveriam estar lá. E Deus cuidaria das propriedades. Eles iriam de lugares longe, 150, 200 quilômetros. Eles tinham que caminhar, chegar ali, participar, economizar dinheiro durante o ano para poder gastar até com bebidas, assim que deixassem eles um pouquinho alegres, não chegassem a ser a bebedeira, mas que pudessem descontrair, festejar, se alegrar, se abraçar. E o próprio Davi, quando começou a celebrar essas festas, ele via, nesses dias de festa, ele via a nação de Israel, o povo de aquelas tribos, as 12 tribos, 11, vindo de cada lugar, e se encontrando, se abraçando, e Davi falou, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em União. Antes de vir em guerra, agora estão em União. Então era um momento muito especial, porque não era o eu que era festejado, era a pessoa de Deus. Todas as lembranças vinham e a cidade santa recebia essa multidão. Em algumas festas, a cidade de Jerusalém multiplicava-se por três ou quatro vezes a população. Então havia muitas pessoas que viviam dessas festas, o seu trabalho era providenciar coisas para essa festa, e quando Jesus vem, ele até dá uma bronca ali no templo, porque havia cambistas, virou um grande negócio para algumas pessoas. e ali entupia e até prejudicavam que as pessoas entrassem, saíssem e tivessem uma liberdade, uma tranquilidade para estar adorando e servindo a Deus. O texto aqui fala que todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém. 150 quilômetros ao norte, eles, do norte, eles subiam para Jerusalém. Acho que uma vez eu falei isso, geralmente quem está no norte, a gente fala desceu. Só que Jerusalém era um lugar mais alto do que... Então Jerusalém, para todos os lugares que você está, você sempre iria subir para Jerusalém. De longe você avistava Jerusalém. e o próprio Davi escreveu, deu branco agora, quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alegrei. Então essa alegria era do momento que eles saíram das suas casas, mas quando chegaram a uma certa altura eles viam ao longe de Jerusalém, eles cantavam salmos ansiosos por chegar logo lá. E aqui o texto fala que todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém. Pelo menos três festas eles tinham que ter. E quando se tinham crianças menores e a esposa era difícil para essas crianças andarem, era muito difícil para a esposa, então a esposa ficava e ia só o marido. Pelo menos nas três ou uma das festas. E especialmente eles preferiam sempre a Páscoa. Porque a Páscoa era uma das festas que lembrava algo que aconteceu muito forte. Deus formou o povo, Deus libertou o povo do Egito. Deu dez pragas. Então o êxodo fez o povo passar em seco, em terra seca, abriu o mar vermelho e o povo passou por ali. Então era uma festa que a lembrança disso, que eles saíram da escravidão para se tornarem o povo do único e verdadeiro Deus. Era algo da miséria para agora ser filho e ser povo de Deus. Então era uma festa rica demais. Em todos os sentidos. Então, num certo momento, as mulheres até podiam ficar nas suas casas cuidando das crianças, dos filhos menores. E o marido pelo menos tinha que ir. E Deus tinha prometido, não se preocupe, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar da propriedade de vocês. Talvez José várias vezes foi sozinho. Talvez chegou uma hora que Maria foi junto com José e deixou os filhos talvez com uma mulher mais idosa. Então, uma mulher mais idosa ficava com várias crianças, as crianças cuidavam umas das outras. E aqui, então, chegou a época que Jesus tinha 12 anos, ele tinha irmãos menores. Nós não sabemos se os irmãos menores foram juntos ou se ficaram com alguém, mas Maria e José estão junto com Jesus indo para a festa, essa festa bonita da Páscoa. Então, esse casal que está trabalhando nesse crescimento de Jesus como homem. É uma coisa difícil para a gente entender. Todos os textos dos evangelhos, nós temos que entender isso. Eles são escritos para mostrar para nós que Jesus foi plenamente homem. e ao mesmo tempo plenamente Deus. Jesus nasceu o homem pleno e de repente no batismo o Espírito de Deus desceu nele que o Espírito Santo capacitou ele para isso. Mas, então, por causa dessa unção que ele recebeu, ele se tornou, então, o Filho de Deus. Não, nós cantamos, ele é o Filho de Deus antes da fundação, antes da encarnação, sendo Deus. Então, os evangelhos vão mostrar aqui que Jesus foi sempre e sempre será Deus e homem. E, nesse processo da encarnação, ele se encarnou, ele que é o sustentador de todas as coisas, sustenta o universo pela palavra do seu poder, teve que ser sustentado no colo de Maria, porque os seus joelhos não conseguiam ficar em pé. Maria teve que ensinar ele as palavras, as primeiras palavras, teve que ensinar ele várias coisas, ele teve que aprender isso. Ele foi plenamente homem e foi gerado homem, e mesmo ele sendo totalmente Deus, ali estava o crescimento humano de Jesus. Ele teve que aprender a ler, a escrever, só que havia uma grande diferença, ele não tinha a natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa, quando entrou na humanidade, ela destruiu quase que totalmente a imagem de Deus em nós, e destruiu quase que totalmente o potencial físico do nosso ser. Nós temos muita dificuldade de lembrança, de memória, nós somos criados para sermos eternos, se não caíssemos, nós já herdamos a natureza pecaminosa. Então, a respeito das coisas espirituais, a respeito de quem Deus é, nós estamos bloqueados. A não ser no momento que nós somos regenerados em Cristo, o Espírito Santo vem em nós, nós recebemos a nossa nova natureza e começamos a aprender como criança a vida espiritual. Só que está ali também a velha natureza que não quer isso. Então, aqueles desejos que nós temos de ter uma vida espiritual, de crescer, de conhecer a Deus, nos dedicamos, mas a velha natureza nos puxa para baixo, nos desanima. E, além de tudo, Satanás está aí criando problemas para a gente desanimar. E, cada vez, o mundo vai multiplicar a iniquidade e o nosso amor por Deus e por nós, entre nós, vai se esfriar. Jesus não tinha essa natureza pecaminosa. então, todas as coisas que ele aprendia eram 100% de potencial de aprendizagem. Eu estou em uma fase que eu leio, 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 até que eu tenha facilidade de compreender, por causa do tempo que já estudei, mas, dois minutos depois, já esqueci. Estou dirigindo, estou pensando em algum versículo, alguma coisa, e tem aquela ideia, puxa, então é assim, é legal. se eu não parar o carro, se eu não escrever, não mandar um e-mail para mim mesmo, eu vou esquecer. E o problema é que depois eu vou esquecer de ler o e-mail. Então, nós temos um potencial muito limitado por causa do pecado e chega uma hora que a decadência vem. E o que nos espera, se nós não morremos antes, é Alzheimer, várias coisas que vão prejudicar ainda mais. Por quê? Está em nós uma decadência por causa do nosso pecado. Jesus não tinha isso. Tudo aquilo que aprendia, a compreensão, ele observava o texto, ele tinha mais facilidade, ele memorizava isso com mais facilidade, ele interpretava, ele aplicava. Por quê? Eu leio um texto hoje, depois leio um outro texto. Quando eu leio o outro texto, eu já nem me lembro que eu li esse texto. Agora, imagine você recordar todos os textos que você já leu e começar a fazer conexão e aplicação, implicação. Era assim que estava com Jesus. Então, qualquer esforço de José e Maria e ensinar alguma coisa para Jesus trazia muita satisfação para ele. Porque ele entendia, ele aplicava, ele fazia conexão e ele foi crescendo como homem desse jeito. Então, ele tinha uma gana pela vida espiritual por causa desse potencial que ele tinha. Quando ele atingiu os 12 anos, então, os judeus, entre 12 e 13 anos, o garotinho, ele passa por uma cerimônia chamada Filho da Aliança, é Bar Mitzvah. Então, ele tem que mostrar que ele conhece quase os cinco livros, os primeiros cinco livros do Antigo Testamento, de cor, que ele tem um conceito claro sobre Deus, que ele consegue fazer relação para tornar, fazer uma aplicação e ter uma vida bem planejada de acordo com a verdade espiritual. Então, a partir dos 13 anos, depois da cerimônia, o judeuzinho, olha só que assustador, ele já é considerado responsável pela sua vida espiritual. Ele está debaixo ainda do pátrio poder dos pais, os pais são cuidadores dele, ele tem que obedecer aos pais, tem que trabalhar para os pais, não é autônomo, mas, a respeito da sua vida espiritual, ele já é adulto, ele é responsável. O Antigo Testamento fala que quando um rapaz depois dos 13 anos que desobedece, não atende os pais, desobedece, 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 os pais têm que trazer, mas é o cara que apronta, que só cria confusão. O pecado é o seu prazer, é obstinado, não obedece ninguém. Então, não é um jovem que de repente fez uma coisa, não é aquele cara que devotou a sua vida à desobediência, a falar mal de Deus, a causar problemas na sociedade. Então, depois dos 13 anos, se chegasse um jovem a chegar a esse ponto, depois de ser exortado, depois de ser corrigido, dos pais disciplinarem, chegar ao ponto dele, não, ele é um obstinado, ele é um escarnecedor, os pais tinham que pegar ele e levar para as autoridades, os sábios, as autoridades, para ele ser apedrejado. Difícil, não é? Porque o pai já não era mais responsável pela sua vida espiritual, ele passava a ser responsável pela sua vida espiritual. Então, aqui Jesus, quando chega aqui em Jerusalém, ele chega com os pais mostrando essa gana pela vida espiritual. Eles foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Bem, falamos muito bem de José e Maria, mas aqui parece que o negócio complicou. No Japão, eu vejo que os pais dão uma certa liberdade até para os filhos. Eu me assustei quando cheguei aqui. O pai, muitas vezes, no supermercado, está indo a cinco, dez metros longe e a criança, os picotinhos lá, baixinho demais, está lá, andando sozinho aqui, perto de garrafas em supermercado e vai. O pai, de repente, nos cruzamentos das avenidas, a criança sai correndo e vai embora através da... Ontem mesmo eu vi uma cena dessa. E o pai lá, tranquilo, não sai correndo. No Brasil, é um desespero. Os pais ficam desesperados, quase tem que usar coleira, e tem coleira para isso. Quando sai, tem que usar uma camisa verde-limão ou abóbora florescente para você ver onde está a criança. Eu já tive. O Samuel, acho que devia ter uns quatro anos, nós fomos para a praia, estávamos sentados, eu fui lá com o Lucas, Jéssica e o Samuel, daqui a pouco o Samuel falou, pai, vou voltar com a mãe, vou lá com a mãe. A Rosana estava lendo o livro. Aí, quando eu voltei, falei, o Samuel não chegou? Não, não chegou. E a praia é lotada, era início de ano. Daqui a pouco chegou um cara lá, não, esse aí é meu. Nós já estávamos apavorados. Um dia, o Felipe, filho da Jéssica, nós fomos em lojas pernambucanas, onde o fundo da loja dava uma rua e a outra loja dava aqui. A gente nem sabia disso, estavam dentro da loja, ele é baixinho e as coisas de roupa eram altas. Daqui a pouco, o Felipe foi para lá e foi para cá e cadê o Felipe? Estava eu, Samuel e a Rosana. E procuramos, aí um ficou nessa porta, o outro na outra porta, a Rosana ficou procurando apavorada, o que aconteceu? Alguém pegou, alguém roubou. Ele tinha subido para o segundo andar de escada rolante. Depois, acho que quase uns 40 minutos de dentro procurando. Já teve experiência assim? Mesmo o Japão tendo essa segurança que tem, nós nos comportamos como brasileiros ainda. A gente tem uma certa precaução um pouco maior. Aqui, você vê de manhã uns piquichotinhos lá indo para a escola sozinhos, quantos anos? Cinco anos, sei lá, cinco, seis anos. No Brasil, e aqui eu já vi estrangeiros, a escola dando bronca no estrangeiro para não trazer mais o filho, deixar o filho... como? Então, eu já vi muitas vezes a mãe solta a criança e vai escondida assim, olhando lá. Por causa dessa insegurança. E aqui, eles estão na festa, depois que termina a festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém e os pais dele não souberam. parece uma negligência dos pais aqui. Mas a gente tem que entender um pouco a cultura, o contexto da época. Quando eles iam para Jerusalém, eles iam de caravana. As crianças normalmente iam na frente, pulando, brincando, subindo em pedra, subindo em árvore. É incrível a energia que eles têm. A gente fala como que eles aguentam. Daí vem os homens batendo papo, conversando, e, no fundo, as mulheres batendo papo e dando informações uma para a outra. E a mãe sempre está lá de olho. É assim que a gente faz. Estar em um parque com as crianças, a gente sempre está olhando. Come um negócio aqui, está olhando. Está vendo se a criança não sumiu, se não está fazendo alguma coisa, não está brigando, não está sujo, não está machucado. A gente sempre fica de olho. Então, isso era normal. Então, se vai com o grupinho, aqueles coleguinhas, os parentes, os amigos, e, ao sair, parava em várias cidades, em vários lugares, na hora de sair, vamos lá, gente! Pronto. O grupinho ia junto. Só que, com a felicidade da festa, não sei o porquê, essa caravana saiu de Jerusalém e o texto, vamos lá para o próximo texto. Versículo 44. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, que era uma coisa normal, lá com as crianças, ou a mãe pensou que estava com o pai, o pai pensou... Isso é normal. Quando não acha criança, geralmente, o casal tem um atrito. Eu pensei que estava com você, porque você falou que não estava comigo. E um começa a jogar culpa no outro. Então, eles pensavam que estavam com os companheiros, com as criançadas, com os outros meninos. Eles andaram o dia inteiro. Não sei se está certo esse cálculo que eu fiz, mas entre Nazaré e Jerusalém é em torno de 150 quilômetros. Uma pessoa anda a 6 quilômetros por hora. Então, mais ou menos, levariam de 4 a 5 dias para fazer essa viagem. Não era uma época tão quente nem tão fria. E, à noite, eles paravam, dormiam, em algum momento davam uma refrescada debaixo de algum lugar, comiam alguma coisa. Era uma caminhada. E, junto com pessoas que andam mais rápido, outros andam mais devagar. Não tinham esses tênis confortáveis que nós temos hoje. e a região é bem, muito sobe e desce em alguns lugares. Eles andaram um dia e meio. 150 dividido por 4, se fosse 4 dias, durante o dia viajar, talvez um pouco à noite, daria mais ou menos... Eles caminharam 25%. Uns quase 45 quilômetros. De repente, perceberam. Cadê? Não está aqui. E aí a gente vê, por causa desse interesse da gana de Jesus pela verdade, pela vida espiritual, nós vamos... Essa interdependência de Jesus. Ele precisava dos pais, mas quem era necessário para ele era Deus. Tem criança, e animal também, que ficam apavorados quando a gente sai de perto deles. Eles querem ir para lá e ir para cá, mas se você se esconder deles, eles têm aquela autonomia, eles querem fazer o que eles querem, mas se você se esconder, eles entram em pânico. Eles se sentem totalmente desprotegidos. E aqui a gente vê Jesus que não foi. Nós vamos entender por quê, mas os pais dele criaram nele essa interdependência. Isso é, ele necessitava dos pais, ele precisava dos pais para a sua vida, mas os pais não eram necessários para eles. E é o que vai acontecer com Jesus. Algumas vezes nossos filhos, eles acham que nós seremos para sempre necessários para eles. Eles não conseguem desenvolver interdependência, não conseguem fazer uma inscrição, um trabalho, uma entrevista, se o pai não estiver junto com ele, se a mãe não estiver. E outros não querem saber, já com 10 anos, não querem saber mais dos pais. Acho que pode viver a vida sozinho, tomar direção da sua vida sozinho. Aqui Jesus mostrava essa interdependência, ele tinha gana pela interdependência. Depois de andar 35, 40 quilômetros, verificaram se Jesus estava ali. Não estava, o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Se fosse eu ou você numa situação dessa, que cor seria o seu rosto? Onde estaria o sangue do seu corpo? Sairia a fumacinha? Você estaria já pensando, ah, eu vou pegar esse moleque. Não tem ganho de falar. E é isso, uma coisa que Maria, os pais vão falar para Jesus. Por que a gente se sente tão frustrado, tão irado? Já foi cansativo, já foi despendioso. agora a caravana tem que seguir em frente e eles vão andar ou buscaram uma outra caravana, vão ter que andar depois sozinhos. Já caminharam. E se Jesus está lá na frente? Essa volta para Jerusalém seria um desperdício. Mas eles, desde o princípio, desde o começo, eles percebiam que Jesus era muito estranho isso que aconteceu com Jesus. Porque Jesus não aprontava. Ele se divertia, ele brincava, ele estava com os amigos, mas isso não era do caráter de Jesus. É interessante que desde o princípio do nascimento, algumas coisas aconteceram que eram muito estranhos. E aí o texto bíblico vai falar assim, Maria não entendeu o que aconteceu, mas guardava no coração. Então José e Maria, eles já tinham muitas coisas confusas na cabeça dele, que eles guardavam no coração. Muitas coisas que aconteceram com a vida dele, eles não espalhavam, eles confidenciaram somente para pessoas bem chegadas. E agora, aquilo que nós falamos sempre bem de Jesus, o que as pessoas vão pensar dele? Será que eles criaram uma imagem do filho bonzinho e agora o filho deles apronta isso? O que será que as pessoas pensaram de José e Maria? Poxa, ele andou um dia inteiro e não percebeu que o seu filho não estava aqui? E o seu filho, que é tão responsável, por que ele não está aqui? Então muitas coisas podem acontecer, como acontece com qualquer um que tem essa situação. Aqui na igreja tinha uma família que tinha um menino. Um dia ele sumiu, e foram achar ele aonde? Ele saiu, estava aqui na igreja, pegou e... Ele tinha uns quatro anos, sumiu. E aí todo mundo saiu procurando ele, até pediram ajuda para a polícia. Situação que pode acontecer conosco. E aí, então, eles gastaram mais um dia e voltaram a Jerusalém à sua procura. Quando chegar em Jerusalém, o povo, a cidade já não está tão... O texto falou que já tinha terminado a festa. A cidade não está cheia de gente. Então uma grande... O que passa para a nossa cabeça, a nossa cabeça começa a criar histórias, a nossa cabeça é imaginativa. Então acho que na cabeça deles também, puxa, gostaram, acharam ele bonitinho e alguém levou ele embora. No Brasil, isso é pânico. porque há tanta coisa que pode acontecer com uma criança. Ela pode ser até sacrificada em trabalho de alguma religiosidade, em algum culto por aí. Ou estrupada. Tem pais que já esquartejaram seus filhos. São situações que é fácil de acontecer. Então você ficaria muito mais apavorado, não sei o nível de nervosos que ficaram José e Maria. Três dias depois, versículo 46, três dias depois, na cabeça deles, mesmo conhecendo Jesus, parece que eles não foram procurar no templo. O que interesse teria no templo? Só tem uns velhinhos gagar lá, conversar com velhinhos, adolescente, quer brincar, deve ter uma piscina aí, deve estar pulando na piscina. Eu fiz amizade com alguns amiguinhos de Jerusalém, e estar na casa deles. Havia várias possibilidades. Então eles procuraram a cidade toda, três dias, procuraram todas as pessoas responsáveis da cidade, e nada. Então eles foram até o templo. E aí eles acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Esses homens eram professores. Então nessas grandes festas, o templo de Jerusalém tinha o templo no centro, e tinha um grande pátio, e tinha um grande muro. E desse muro para dentro havia os portos do Salomão, que eram tipo umas garagens grandes, umas coberturas grandes, e as pessoas ficavam ali, assentadas, e o mestre ficava assentado, alguns em pé, atrás das pessoas assentadas, e ficavam ouvindo esses mestres explicarem a lei. Eles sabiam de cor a palavra de Deus. Eles sabiam as citações de comentaristas. Eles sabiam como interpretar, como aplicar na vida das pessoas. E, além dos adultos, alguns jovens, mas eram muito raros, gostavam também de ficar ao redor deles. Ficando ouvindo as perguntas. Aquele jovem que é um nerd, gostava de estar ouvindo ali. E, de vez em quando, esses mestres, na maior parte das vezes, faziam perguntas para as pessoas. E, algumas vezes, faziam a pergunta um pouco mais simples para algum jovem. Então, era o mesmo método que Jesus usava para ensinar, fazendo perguntas. E, quando Maria e José já não têm mais nenhum lugar para procurar, eles vão, encontram um grupinho e, quando vê, não é o mestre da lei que está no centro. É o próprio Jesus. O pessoal se acomodou ao redor de Jesus. Alguém começou a fazer perguntas para Jesus e ele começou a fazer perguntas, mostrando interesse. Aqui, nós não podemos pensar de forma semelhante aquilo que vai acontecer depois. Jesus está ensinando depois, quando Jesus é adulto, ele está ensinando as pessoas dessa mesma forma, com perguntas e respostas. E chegam os doutores da lei, mas eles fazem perguntas capriciosas. Perguntas na intenção de pegar Jesus. perguntas que eles sabiam que, se fizesse para alguém, a pessoa não tinha como sair. Uma delas, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, havia os soldados romanos e havia aqueles rumores que Jesus queria prejudicar a religião judaica. Ou Jesus queria também fazer uma revolução pelos judeus contra o Império Romano. E uma das coisas que oprimia o povo eram os impostos. Então, os escribas criaram uma pergunta para colocar Jesus no canto, no córner, de sinuca. Porque eles fizeram a pergunta, é listo pagar imposto para César? Se ele respondesse que sim, o povo iria ficar muito frustrado com Jesus. Eles criaram uma expectativa que Jesus seria o libertador deles. E se Jesus falasse que não, ele seria preso naquela hora. Vejam o dilema. Então, no futuro, perguntas e respostas de Jesus, tanto de Jesus como das autoridades religiosas, era para um debate para um derrotar o outro. Uma vez, bem no começo, algumas autoridades chegaram para Jesus. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem te autorizou a fazer milagres, a pregar isso, a ser um mestre de Israel? Colocar Jesus em escanteia. Porque as pessoas falaram, é mesmo, quem que autorizou ele? Porque ninguém pode fazer se não tiver autorização. E esse poder que ele tem, de onde vem? É mágico? O que Jesus faz? Jesus devolve com uma pergunta. Ah, vou fazer uma pergunta para vocês. Com que autoridade João Batista fez o que fez? Batizou, pregou? Aí eles, hum, nos pegou. Eles voltam, começam a conversar e falam assim, ó, se a gente falar que a autoridade que ele tinha era de Deus, então ele vai perguntar, vai falar para ela, por que vocês não receberam ele? Por que vocês não aceitaram ele? Por que vocês perseguiram ele? Agora, se a gente falar que é dos homens, o povo vai ficar bravo com a gente. Vão responder. Chegaram para Jesus e falaram assim, nós não sabemos com que autoridade João fez o que fez. Aí Jesus fala para ele, ah, vocês não sabem? Vocês olharam para ele e não sabem? Então também não falam. Saibam primeiro quem foi João, depois venham descobrir quem eu sou. Então eram perguntas e respostas para um debate, por causa que havia uma guerra. Agora, nesse momento que Jesus aqui não está tendo uma guerra. Eram momentos deliciosos e que os adultos que vinham de longe tinham o privilégio de estar diante de mestres da lei que podiam resolver problemas, angústias, dilemas, perdão, justiça. Muitas vezes duas pessoas vinham, olha, o meu boi destruiu parte da casa dele, o que eu devo fazer? A lei não é muito clara nisso. Então eles vinham e eles usavam a lei, sabiam claramente como usar a lei e solucionavam. As duas pessoas saíam tranquilas porque o problema foi resolvido. E aqui se supõe que começaram talvez uma hora a fazer uma pergunta para Jesus a primeira vez, ele teve uma resposta muito bonita, brilhante, coerente, mostrando não somente que ele memorizava textos bíblicos, mas ele compreendia o texto bíblico. Ele não era um sabichão, um esperto. Não, ele era sábio com 12 anos. De forma amável ele trouxe uma resposta e as autoridades, puxa, era uma resposta simples, mas ele respondeu de forma brilhante. E aí Jesus também perguntava para eles. E só a forma com que Jesus perguntava já mostrava que Jesus era uma pessoa interessada em continuar a aprender e reverenciar a Deus. Eu acho que já aconteceu isso com você quando alguém sabe que você é crente. Aconteceu muitas vezes talvez com os líderes da igreja, no trabalho, acontece muito comigo. Pessoas fazem perguntas para a gente. Mas a gente percebe claramente pelo jeitão da pergunta, pelo tipo de palavra que a pessoa usa. ela não está querendo aprender de Deus. Ela não tem reverência com Deus, ela só quer te humilhar. Aqui, essas pessoas, e quanto mais se batia papo, mais eles eram enriquecidos e Jesus, ao mesmo tempo que aprendia com eles, mostrava humildade para aprender com eles, mas Jesus também proclamava a palavra. Trazia para eles uma compreensão correta sobre talvez textos que eles nem tinham pensado ainda. Então, Jesus tinha uma gana para aprender a verdade como adolescente de 12 anos. Versículo 47, Jesus tem uma gana para compartilhar a verdade e todos que ouviam meninos se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. A palavra inteligência aqui era mais relativa à sabedoria. não era a quantidade de informação bíblica que Jesus tinha, ele tinha, mas aqui a forma sábia, sem arrogância, de forma humilde, de forma simples, com o objetivo de trazer compreensão até para as pessoas. Então, as pessoas ouviam antes e Jesus começa a perguntar e responder. Agora, as pessoas pararam e começaram a ouvi-lo com 12 anos e se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Então, os pais acham ele no tempo, talvez ficaram um tempo assim, se acalmando, tentando compreender aquela situação inusitada. Eles são caipiras lá de Nazaré, tem um menino aqui caipira, nazareno, talvez tenha o sotaque de Nazaré e a compreensão que Jerusalém tem de Nazaré é que não tinha saído nada de bom de Nazaré. Ele só tinha esquecido de Naum. Naum era daquela região. Ao longo da história esqueceram que houve um profeta lá em Nazaré, mas ele sempre falava poderá vir alguma coisa boa de Nazaré e agora está diante deles um adolescente com 12 anos muito especial. Então, o Lucas está mostrando aqui para nós que desde o nascimento que foi prodigioso, mas todo esse crescimento foi natural. Apesar de Jesus não ter pecado, José ter investido, Maria ter investido, Jesus não precisou ir. Tem um livro de um indiano, ele é considerado até pseudo-cientista. Ele publicou esse livro e esse livro vendeu muito. E muitas pessoas compraram e passaram a acreditar nessas imaginações dele. e depois quando você descobre no livro, ele mesmo fala. Isso aqui é uma imaginação do que poderia ter acontecido com Jesus nesse tempo que a Bíblia não fala. Porque o que nós temos aqui? Jesus nasce, nós temos um pulo de silêncio para 12 anos e depois nós vamos ter um pulo de silêncio para 30 anos. O que Jesus fez disso aqui? Então, esse cara, ele escreveu esse livro e inventou, imaginou coisas que Jesus ou foi para a Índia ou foi para a América do Norte buscar iluminação. Ou Jesus ficou lá com os essênios no deserto, cruzando as pernas, fazendo algum movimento assim, se isolando para tentar buscar e ter uma penetração na mente de Deus. Esse próprio livro fala que é uma imaginação e o cara até era um pseudo-cientista, um pseudo-médico, um falso médico. E ganhou muito dinheiro com essas criatividades. Mas o texto bíblico dá a ideia para nós que Jesus foi plenamente humano. Ele trabalhou com os seus pais, ele cresceu. Era mais fácil para ele do que os irmãos. Talvez ele até ajudou os irmãos. porque nós vamos ver os seus irmãos Tiago e Judas sendo até mais importantes que os apóstolos na Igreja de Jerusalém. Os próprios apóstolos usavam os irmãos de Jesus para decidir alguns problemas. Os irmãos de Jesus foram beneficiados com a presença de Jesus ali. Eles foram estimulados. E é sempre assim. Quando você tem uma pessoa muito boa, com muita grana do seu lado, ou você combate a pessoa ou você vai começar a imitar essa pessoa. Então nós percebemos que até os próprios irmãos foram beneficiados com o jeito de Jesus. Então, o versículo 48 fala aqui, logo que os pais o viram. Então imagine quando, não sei se já aconteceu isso com você, você está perdido. Três dias. não sei se aqui é um dia para voltar e mais três dias procurando. Você acha que você conseguiria dormir? Que desespero. Que irresponsabilidade. E aqui, quando viram, eles ficaram maravilhados. Agora, essa ideia de maravilhados aqui é extasiado. Não sei se é por causa que viram Jesus tendo aquele tipo de conversa, de comunhão com aqueles líderes, ou maravilhados porque até que enfim encontraram Jesus. E a sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Não é isso que a gente fala? Quando os filhos fazem alguma coisa, risca o carro, ou no caso aqui, desaparece e você tem que ficar procurando e perde a hora de trabalho, perde a hora de reunião, alguma coisa assim. E aí a primeira coisa que a gente fala, por que você fez isso comigo? Porque a gente se sente muito prejudicado. Olha que eles perderam quatro dias e agora vão ter que recomeçar a viagem. Olha a canseira, agora sem os amigos para caminharem juntos. Então, Jesus trouxe um prejuízo humanamente falando para os seus pais. E Maria continua, seu pai e eu estávamos aflitos, a palavra que é estávamos agoniados, estávamos sofrendo, talvez nem comeram aqueles dias a sua procura. E Jesus responde, por que me procuravam? A ideia é que, por que vocês estavam procurando em outros lugares? se vocês sentirem a minha falta, deveriam vir direto aqui. É o que ele vai falar. Não sabia que eu tinha de estar na casa do meu pai? Se sentiram a minha falta, deveriam vir direto para cá. Vocês já deviam ter desconfiado quem realmente eu sou. É interessante que existe até um filme, e esse livro também, A Última Tentação de Cristo, que apresenta um Jesus em crise, que casa com a Maria Madalena, que tem filhos, e constantemente está em crise. Ele tem visões, ele tem sonhos de que ele pode ser alguma coisa, mas eles têm dúvida. Jesus nunca teve dúvida. Com 12 anos aqui, ele tem a certeza da sua missão, da sua direção. E ele fala, não sabia que eu tinha de estar na casa do meu pai. No Natal, a gente pregou aquela mensagem, de coisas que a gente precisa e daqui... Não, de coisas que a gente precisa e de coisas que nós necessitamos. Nós precisamos uns dos outros, precisamos de coisas materiais, precisamos de alimento, mas nós necessitamos somente de Deus. Então, esse evento aqui mostra essa interdependência de Jesus e essa gana que ele tinha para a presença de Deus. as tentações que ele passou, até de Satanás provocando para ele, olha, você não precisa morrer. Ele falou, não, eu não preciso morrer, mas eu necessito fazer a vontade do pai. Se o pai quer cumprir esse plano, eu necessito dele, eu necessito glorificar ele. Mesmo que isso seja contra mim, o meu corpo, mesmo que isso traga sofrimento para mim, mesmo que seja árduo. Então, Jesus deixa muito claro a sua identidade e a sua missão. E já que ele está claro com a sua missão, ele sabe o propósito de vida que ele tem para ele, ele dedica todo o empenho, mesmo que isso trouxesse dificuldade para os pais, que os pais já deviam ter descoberto a missão que ele tinha. Versículo 50, apesar de Jesus ter falado isso, versículo 50, não compreenderam. Não tem nenhuma culpa. Era algo... Foi uma única vez que aconteceu isso com alguém. Foi a única vez que Deus se encarnou. Não tem outro relato na história. Então, tudo que está acontecendo com Jesus, na hora que as pessoas estão vivendo ali, é difícil compreender. Jesus teve três anos com os discípulos e eles não compreenderam até que no dia de Pentecoste, desce o Espírito Santo e ajuda eles a começarem a compreender. Muitas coisas. O próprio Jesus falou na última ceia para eles, olha, quando descer o Espírito Santo, vocês vão compreender. Compreender o quê? Não estou entendendo nada. Por quê? Jesus é singular. Só aconteceu uma vez. E tudo que aconteceu com ele foi específico, foi objetivo, foi com propósito. Então, as pessoas que estiveram ao redor de Jesus, os seus pais, não tinham nenhum outro exemplo para tentar ajustar a sua vida, suas emoções com isso. Não compreenderam, porém, as palavras que eles disseram e voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. Olha que coisa bonita. Jesus como um garoto normal, obediente, estava debaixo da autoridade do seu pai e sua mãe. E, novamente, aqui o texto fala e a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Não entendo, mas o que já aconteceu comigo é suficiente para me colocar no meu coração e não me rebelar contra. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui, esse versículo parece uma coisa tão simples, parece tão bonitinha, mas é a conclusão que Lucas mostra para nós, a plena humanidade de Jesus. Se Jesus não fosse plenamente humano, se não houve um desenvolvimento, se ele em algum momento se tornou Deus e não era Deus desde o princípio, vai comprometer a sua morte, o resultado, o produto da sua morte, que era a expiação dos nossos pecados, era a nossa salvação. E Lucas, então, deixa claro que mesmo sendo Deus, ele crescia, ele desenvolvia, ele era natural. nós vimos hoje, então, que a gana reflete a direção da vida. Jesus com 12 anos, especial, sendo Deus, quando olhamos para ele, já percebemos qual é a direção da sua vida. Isso se torna um exemplo para nós. Eu sei que a natureza pecaminosa existe em nós, a natureza pecaminosa é igual para todos nós. O nosso corpo, ele foi criado à imagem de Deus. Mas, tanto por causa da natureza pecaminosa e por causa da singularidade de cada um, o próprio Júlio falou aqui no louvor, nós somos diferentes. Uns gostam mais de tarefa, outros gostam mais de relacionamento, uns são mais rápidos, outros aguardam um pouco mais. Sem a salvação, sem o Espírito Santo, nós vamos usar essas diferenças para o pecado, porque são os nossos pontos fortes. Mas, quando a natureza de Cristo está em nós e quando o Espírito Santo está em nós nos regenerou, nós vamos usar esse potencial para glorificar a Deus. Nunca chegaremos à medida de Jesus, mas ele é o nosso exemplo, ele é o nosso alvo, ele é a nossa direção. Então, quando nós colocamos todo o nosso desejo, todo o nosso ímpeto, toda a nossa vontade em direção a Jesus, nós vamos mostrar, que nós queremos ter comunhão com Deus, nós somos filhos de Deus. Então, a gana para aquilo que nós somos dedicados reflete, então, em que direção estamos indo. Ah, eu amo a Deus, eu faço tudo por Deus. Mas, a sua gana, a sua garra, a minha garra está em outra direção. Eu professo a Deus só de palavra. Deus se aborrecia várias vezes no Antigo Testamento e falava esse povo só me honra de palavra, de boca. Por quê? Eles louvavam a Deus, declaravam essas verdades que essas músicas falam, mas saiam dali a direção, a gana deles, a vontade deles, o desejo deles não tinha nada a ver com Deus. No pensar, no falar, no agir, não tinha nada a ver com Deus. Eles depositavam todos os seus recursos, tempo, talento e tesouro naquilo que não era de Deus, naquilo que não era eterno. não tinham garra, porque a direção deles era outra. Então, a nossa gana, a nossa gana reflete a direção que está apontada no meu nariz a minha vida. Só para nós terminarmos, isso aqui para colocar em ação. Jesus, então, sempre teve sua gana voltada para o seu propósito de vida. Para Jerusalém, para a cruz. Durante o ministério, nós vamos começar a trabalhar sobre o texto de Jesus. Várias vezes, principalmente no livro de Marcos, ele fala assim, é necessário, é necessário, é necessário. O que é necessário? Que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse entregue nas mãos da liderança, que ele sofresse. E os discípulos começam a repreender ele, Pedro repreende a ele. Que pensamento negativo. Pedro deu uma de coach com Jesus. Vamos pensar melhor, você é muito bom, pensa positivo sobre você. mas que Jesus sabia o seu propósito, ele sabia o propósito da vida, que era para ir para Jerusalém, que lá estaria a cruz para o qual ele veio. A pergunta que fica aqui é, onde e com quem tenho buscado crescer no conhecimento de Deus? Meu nariz está apontado para lugares, para pessoas, para recursos que fazem eu crescer no conhecimento. Jesus, 12 anos, garotão, podia estar curtindo a vida, brincando, dormindo. Eu tenho uma convivência com igrejas até um pouco grandes no Brasil. Já participei do Ministério de Jovens, trabalhei no seminário, que entram adolescentes e jovens. Até mais ou menos 2005, os adolescentes eram caracterizados por aborrecentes. aborrecentes. Mas por quê? Eles não paravam. Eram inquietos. Tinha uma energia que não parava. Eles faziam acampamento, eles não dormiam três, quatro dias. E queriam agitação. Não, não estou falando de coisas ruins, mas é que eles... São elétricos. E você sempre tem que fazer programas, deixá-los em atividade. Quando eles voltam para casa, eles desmaiam uns dois dias para recuperar o sono. A partir de 2005, começou a internet, com o celular, eu estava em Itapetininga nessa época. Houve uma mudança muito grande naquelas crianças se tornarem adolescentes. Porque adolescente é um estágio da vida, você não é adolescente para sempre. É um estágio. Então, aquelas crianças, quando se tornaram adolescentes, eram diferentes dos adolescentes da minha época, da época de vocês. Eles quase chegavam arrastados na igreja. cabelo, tudo assim, que saiu da cama, com roupa, aí chegava. Eles cantavam no culto. Aí terminava o culto, o pastor falava outro, vou embora, vai embora. Eu ia para o carro. E não mudou isso muito até agora. nós temos um problema sério atual. Eu já escapei disso. Meus filhos não passaram. Essa época começou a chegar perto deles e já tinham saído da adolescência. Pegaram um pouquinho só. Mas, você que tem filhos mais novos, tem filhos na adolescência, eu vou orar por vocês. Porque essa grana que Jesus demonstrou aqui está difícil desenvolver nos nossos filhos hoje. Então, a pergunta aqui é onde e com quem tem buscado crescer no conhecimento de Deus? A última coisa que os adolescentes atuais querem é aprender de Deus. Deus parece uma coisa muito que aborrece eles. Uma coisa que não tem nada a ver com eles. Então, por causa disso, é imperativo, é necessário, é uma ordem. Nós ajudarmos nossos filhos a entender que na vida precisamos de muitas coisas e pessoas, mas somente Deus é necessário. Tira alguma coisa que o seu filho gosta muito. Filho adolescente, tem um vídeo que muito tempo atrás já saiu aí, não sei se era o pai ou o avô, pegou o game dele e quebrou. Os palavrões que você... Porque o pai, o avô falavam tanto para ele, falavam tanto que a vida dele não largava mais disso, estava afundada disso, não tinha outra opção na vida, não queria aprender mais nada, a direção era só isso, toda a energia era só para isso. Chegou uma hora que o pai entrou em desespero, então quebrou tudo. A quantidade de palavrões que esse adolescente falou, acho que era o pai dele, para o seu pai, mas queria até bater no pai. Porque ele estava defendendo algo que tinha se tornado Deus para ele. Esse é o problema que nós temos nessa geração. Algumas coisas que foram produzidas, nós conseguimos controlar, nós usamos também, nós conseguimos controlar, mas por ser adolescente, aquilo se tornou Deus na vida deles. Eles precisam mais do que comida, eles precisam mais do que sono, aquilo se tornou algo divino para eles. Então é um desafio muito grande para nós. Alguns textos que a gente tem que ensinar para eles, lembrar sempre para eles, estimular eles, é o texto que Mateus 6,33 fala para aquela multidão. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. A ideia é todas as demais coisas. O que o texto que você está falando é busque a Deus e a sua justiça. Isso é o que nós precisamos, necessitamos. as outras coisas serão acrescentadas que são necessárias para nós. Aquilo que é necessário vai ser acrescentado, mas o que precisamos devemos buscar. O provérbio 3,6 fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nossa geração e a geração das crianças, eles querem endireitar as veredas, mas sem reconhecer o Senhor. Eles querem criar uma vida, asfaltar uma vida sem colocar Deus nessa vida. Então, Deus vai ser muito chato, vai atrapalhar os seus sonhos, a sua dedicação. E a pergunta final é que qual o nível da minha gana para as coisas de Deus? É a sobra? É quando dá? Ou eu realmente tenho demonstrado gana para buscar uma vida espiritual, para aprender do conhecimento de Deus no lugar certo? Eu sou interdependente, eu não preciso depender com o que as outras pessoas me carreguem no colo, enquanto estão carregando meu colo, enquanto estão me adulando, eu estou na presença de Deus ou eu vou por mim sozinho? Jesus não foi levado até lá, Ele foi levado para Jerusalém pelos seus pais, mas Ele teve a iniciativa de permanecer ali no templo, aprendendo e acabou ensinando também. É interessante que Jesus, nós temos aqui o nascimento de Jesus, um pulo na sua vida para 12 anos e 20 anos depois, Jesus está com seus discípulos. Prestes a enfrentar aquilo que Ele se dedicou a vida toda. Qualquer um de nós, se chegasse um bilhete, se caísse uma jaca na sua cabeça e lá dentro tivesse um bilhete vai acontecer isso, isso e isso. Se fosse alguma coisa que você saberia que seria difícil e você não tem responsável nenhuma, é por causa dos outros, nenhum de nós toparia. Nós olharíamos aquele aviso ou ainda bem que eu recebi esse aviso, vou dar no pé. Jesus desde o princípio não recebeu aviso, ele foi morto antes da fundação do mundo, ele sabia, ele se encarnou, se dedicou e tinha uma direção e toda a sua gana foi dedicada àquilo que ele fez. E nos últimos momentos, ele sabendo tudo aquilo que ele ia enfrentar, ele reuniu os discípulos e começou a consolar, preparar os discípulos para aquilo que eles veriam. e quem vai estar ali diante da cruz, vendo aquele sangue escorrendo, vendo o sofrimento de Jesus, quem vai estar ali? Sua mãe Maria. Então, agora, muitas coisas vão fazer significado para ela. Essa lembrança de que aos 12 anos ele foi no templo, agora vai fazer significado para ela. e ainda diz Jesus ali na cruz, chega para João e fala, João, seu discípulo, essa aí é a tua mãe. Maria, esse daí é teu filho. Isto é, cuidem um dos outros. Eu não vou poder mais ser responsável. Então, Jesus, mesmo cumprindo aquela missão que foi por causa do nosso pecado, ele ainda cuidou da sua mãe e de João, que era mais novo naquela época. Obrigado.